Aquele que doa cem Aquele que doa cem, sem ver se vai receber Aquele que tira cem, sem ver se vai perder Quero ver meu irmão suor dos outros prosperar O Bissau que não é teu, não vai a nenhum lugar Quero ver meu irmão suor dos outros prosperar O Bissau que não é teu, não vai a nenhum lugar Aquele que te quebra também vai ser quebrado Aquele que te pisa também vai ser pisado Aquele que te humilha também vai ser humilhado Aquele que te rouba também vai ser roubado Todo aquele estrapaceiro vive de trapacear Dizem que o mundo é do mais esperto Esse tipo de manchão no meu livro está escrito Lá no céu não vai entrar Todo aquele que engana vive sendo enganado Todo que te faz o mal, por Deus vai ser condenado Todo aquele estrapaceiro, sua vida é complicada Conquista muito dinheiro Engana o mundo inteiro, o fim dele é sem nada O futuro dele é sem dinheiro, sem emprego, sem amigo, sem salvação Não é feliz no lar, nem uma casa pra morar O fim dele é sem nada Aquele que não é feliz no lar, nem uma casa pra morar Aquele que doa cem, sem ver se vai receber Aquele que tira cem, sem ver se vai receber Aquele que tira cem, sem ver se vai perder Aquele que doa cem, sem ver se vai receber Quero ver meu irmão suor dos outros prosperar O Bissau que não é teu não vai a nenhum lugar Quero ver meu irmão suor dos outros prosperar O Bissau que não é teu não vai a nenhum lugar Aquele que te quebra também vai ser quebrado Aquele que te pisa também vai ser pisado Aquele que te humilha também vai ser humilhado Aquele que te rouba também vai ser roubado Todo aquele estrapaceiro vive de trapacear Dizem que o mundo é do mais esperto Esse tipo de mais show no meu livro está escrito Lá no céu não vai entrar Todo aquele que engana vive sendo enganado Todo que te faz o mal por Deus vai ser condenado Todo aquele trapaceiro sua vida é complicada Conquista muito dinheiro Engana o mundo inteiro O fim dele é sem nada O futuro dele é sem dinheiro Sem amigos, sem emprego, sem salvação Não é feliz no lar, nenhuma casa pra morar O fim dele é sem nada Aquele que não é feliz no lar, nenhuma casa pra morar Aquele que doa cem, sem ver se vai receber Aquele que tira cem, sem ver se vai perder Aquele que doa cem, sem ver se vai receber Aquele que tira cem, sem ver se vai perder É desse jeito, meus amados É abençoando que você recebe as bênçãos Aquele que tira cem, sem ver se vai perder O quanto está sofrendo Eu vejo a marca da tristeza em teu olhar Se finge estar bem Com seu sorriso fala tudo Não adianta disfarçar Sozinho tu tens chorado Sentindo desprezo Não é feliz em teu ar Pra tudo tem uma solução Ferido está teu coração Sou teu Deus vim pra te ajudar Não temo estou contigo Filho meu Sou eu Jesus quem suga o teu pranto Quando está caído te levanto Filho meu Eu sou teu Deus Não temo estou contigo Não temo estou contigo Filho meu Sou eu Jesus quem suga o teu pranto Quando está caído eu te levanto Filho meu Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Filho meu Por causa do meu silêncio Tu pensa que está só Por que tu não está me vendo Uma nova história pra te estou escrevendo E do pó vou te levantar Quando estou calado Quando estou calado E do silêncio também falo contigo Filho não desespere Estou contigo Quando estou calado Sou eu trabalhando Quando estou calado Por que estou trabalhando Tu não vê a tua lágrima E eu enxugando Eu faço Eu sou teu Deus Até o teu sorriso Eu vejo a marca da tristeza em teu olhar Sou eu que te conheço por dentro e por fora Essa luta vai passar Até o teu sorriso Até o teu sorriso Eu vejo a marca da tristeza em teu olhar Sou eu que te conheço por dentro e por fora Essa luta vai passar Eu quero deixar meu abraço Para meu grande amigo Pastor Paulo Dias Da igreja Jesus te chama Ali em Cocauzinho Goiás Pra tua família também Queima ele Queima ele Queima ele Da cabeça aos pés Queima ele Jesus Queima ele E manda fogo E desce fogo Pra queimar o seu pé Queima ele, Jesus, queima ele, queima ele da cabeça ao pé Queima ele, Jesus, queima ele, que manda fogo, que desce fogo pra queimar o seu pé Sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele aí com as tuas mãos ungidas Vai tocando nas feridas, o mal tem que sair Sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele aí com as tuas mãos ungidas Vai tocando nas feridas, o mal tem que sair Sai é agora, sai é agora Sai é agora, no nome de Jesus Maldição tem que ir embora Sai é agora, sai é agora Sai é agora, no nome de Jesus Dragão tem que ir embora Ah, no nome de Jesus Todo mal tem que sumir Queima ele, Jesus, queima ele Queima ele, dá cabeça ao pé Queima ele, Jesus, queima ele E manda fogo, e desce fogo pra queimar o lucifé Queima ele, Jesus, queima ele Queima ele, dá cabeça ao pé Queima ele, Jesus, queima ele E manda fogo, e desce fogo pra queimar o lucifé Sinta ele aí, sinta ele aí Sinta ele aí, com as tuas mãos ungidas Vai tocando nas feridas, o mal tem que sair Sinta ele aí, sinta ele aí Sinta ele aí, com as tuas mãos ungidas Vai tocando nas feridas, o mal tem que sair Sai é agora, sai é agora Sai é agora, no nome de Jesus Maldição tem que ir embora Sai é agora, sai é agora Sai é agora, no nome de Jesus O dragão tem que ir embora Sai é agora, não Sai é agora, sai é agora A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vim, eu vim, eu vim para adorar a Deus Personário, o que tu veio fazer aqui? Eu vim para adorar a Deus Pastor, o que tu veio fazer aqui? Eu vim para adorar a Deus Igreja, o que tu veio fazer? Eu vim para adorar a Deus Irmão, o que tu veio fazer aqui? Eu vim para adorar a Deus Tanto que tu vem fazer aqui Eu vim para adorar a Deus Tanto que tu vem fazer aqui Eu vim para adorar a Deus E as crianças que vem fazer aqui Eu vim para adorar a Deus Eu vim, eu vim, eu vim para adorar a Deus Eu vim, eu vim E nós viemos para adorar a Deus Aleluia, aleluia Eu vim para adorar a Deus Meu amor, nesse momento estou pensando em você Meu amor, todo dia eu peço a Deus pra te proteger A distância não vai nos separar Foi Deus que me deu você pra mim O meu amor por você é sem fim Quero dizer que meu amor por ti aumenta cada vez mais Sem você perto de mim eu sofro ainda mais Eu agradeço ao meu Senhor pelo presente que Ele me deu Agora é você e eu Estou sentindo muita falta de você aqui comigo Meu coração está sofrendo com saudade de você Lembro de ti em todos os momentos Nem um segundo consigo te esquecer Foi Deus que me deu você A distância não vai nos separar Foi Deus que me deu você pra mim O meu amor por ti não tem fim Estou sentindo a tua falta de você aqui comigo Meu coração está sofrendo com saudade de você Todo dia eu peço a Deus pra te proteger Eu conto o dia, não vejo a hora Pra encontrar você Eu conto o dia, não vejo a hora 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 Vai orando, vai orando, vai batendo e sentindo Vai orando, vai orando, o Senhor tá te ouvindo Vai orando, vai orando, vai batendo e sentindo Vai orando, vai orando, o Senhor tá te ouvindo Nosso Deus, Ele não dorme, Ele sempre tá te ouvindo Ele vai te entregar o que tu está pedindo Quando Deus não quer falar, não desista de orar O silêncio de Deus é pra nos capacitar Vai orando, vai orando, vai batendo insistindo Vai orando, vai orando, o Senhor tá te ouvindo Vai orando, vai orando, vai batendo insistindo Vai orando, vai orando, o Senhor tá te ouvindo Josué orou e o sol parou Josué era um homem justo aos olhos do Senhor Josué orou e o sol parou Josué era um homem justo aos olhos do Senhor Vai orando, vai orando, vai batendo insistindo Vai orando, vai orando, o Senhor tá te ouvindo Vai orando, vai orando, vai batendo insistindo Vai orando, vai orando, o Senhor tá te ouvindo Música Opa meus irmãos, fecha na letra desse hino É o que acontece hoje em dia É eu ajuntando e você espalhando É eu levantando e você derrubando É eu construindo e você destruindo Você esqueceu o que tu tá fundando É do patrão meu O mesmo meu patrão é o patrão seu Se ele irrita com você, quem vai perder não é eu É eu ajuntando e você espalhando É eu levantando e você derrubando É eu construindo e você destruindo Você esqueceu o que tu tá fundando É do patrão meu O mesmo meu patrão é o patrão seu Se ele irrita com você, quem vai perder não é eu Deus ele não precisa de ninguém Mas Deus ele fica feliz quando você tá trabalhando pra ele E muitas vezes a gente tá trabalhando pra Deus E o outro tá ali ó, falando de você Só que ele esquece que ele tá contra Deus É por isso que tem muita gente sofreando É por isso que tem muita gente sofreando É por isso que tem muita gente sofreando Eu vou contar a história de um menino O seu nome era Paulinho Preste muita atenção Aos quatro anos Num acidente fatal Paulinho perdeu seus pais E também os seus irmãos Sem ter parente Paulinho foi adotado Paulinho foi adotado Por uma pobre viúva Que servia ao Senhor Aquela irmã avançada em idade Ensinava a verdade E o Paulinho com amor A situação financeira era ruim Aquela pobre viúva Não recebia pensão Lavava roupa Para aquelas vizinhanças Mas para aquelas crianças Não deixava falta o pão Aos sete anos Paulinho foi pra escola Ele começou agora Veio o quanto a mãe sofria Disse pra ela Mamãe eu quero trabalhar Pra poder te ajudar Comprar o pão de cada dia Aquela mãe Com o coração apertado Paulinho com oito anos Já queria lhe ajudar Mandou fazer Uma caixa de madeira O Paulinho sorridente Disse mãe vou engraxar E todo dia Chegava antes do culto Com saquinho de moeda Pra sua mãe Ele entregava Antes tirava Dez por cento do Senhor Entregava na igreja Onde ele congregava O certo dia Paulinho trabalhou muito E se atrasou pro culto Da sua congregação Igreja humilde Lá da periferia Aonde ele residia Com a sua amada mãe De onde estava Avistou uma grande igreja Bonita e luxuosa Bem no centro da cidade E o menino Muito alegre ficou Naquela igreja entrou Mas dali foi retirado Igreja rica Tapete Pontrona boa Tinha as paredes de vidro E o altar todo enfeitado Quem ia ler Advogado e juiz Empresário muito rico Senadores Senadores Deputados E o Paulinho Não pôde entrar ali Estava chulho de graça Em frente a igreja ficou Chorava muito Sentado no caixote Mas veio um homem de branco Como o Paulinho falou Aquele homem também estava chorando E perguntou soluçando Por que chora menino E o Paulinho Respondeu muito assustado Ao entrar nesta igreja De lá fui arrancado E o menino Olhando para aquele homem Você também está chorando Que ele agora me explicar O homem diz Sou Jesus O Nazareano Também entrei nesta igreja E me tiraram de lá Quantas igrejas Quantas igrejas Luxuosas Por aí Que abriga Gente rica Da alta sociedade Quantos Paulinhos São expulsos lá de dentro Por não ter nenhuma aparência Nenhum traje Adequado Gente humilde Com pouca instrução Nem para dar saudação Tem a oportunidade Será que ali Tem lugar para o Senhor Ou será que a posição Faz parte da santidade De nada 1 2 2 2 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vou recuar, nem temer o inimigo Eu não estou só, porque o maior está comigo Tem uma arma preparada contra mim Irá me atingir Jesus é meu escudo É o meu socorro bem presente Ele vai na frente, me livrando de tudo Se o inimigo contra mim se levantar Já vai me intimidar Não tenho o que temer Quem está comigo é mais forte Já venceu até a morte Nada pode lhe deter Eu vou lutar Não vou recuar, nem temer o inimigo Eu não estou só, porque o maior está comigo Nenhuma arma preparada contra mim Irá me atingir Jesus é meu escudo É o meu socorro bem presente Ele vai na frente, me livrando de tudo Se o inimigo contra mim se levantar Não vai me intimidar Não tenho o que temer Quem está comigo é mais forte Já venceu até a morte Já venceu até a morte Nada pode lhe deter Nenhuma arma preparada contra mim Irá me atingir Jesus é meu escudo É o meu socorro bem presente Ele vai na frente Ele vai na frente Me livrando de tudo Se o inimigo contra mim se levantar Não vai me intimidar Não tenho o que temer Quem está comigo é mais forte Quem está comigo é mais forte Já venceu até a morte Nada pode lhe deter Quem está comigo é mais forte Já venceu até a morte Já venceu até a morte Nada pode lhe deter Nada pode lhe deter Nada pode lhe deter Seu nome é Jeová Jirei Nada pode lhe deter Seu nome é Jeová Jirei Neste mundo é só tormento Em momentos você pensa em parar Você diz eu não aguento Quanto sofrimento Não consigo caminhar Não desanime Deus está te vendo Suas lágrimas ele vai enxugar Falarei de sofrer tanto assim Esta luta vai ter fim Porque ele está bem do teu lado Não desanime Não desanime jamais Você vai vencer É só você crer Agora eu convido para cantar comigo Agora eu convido para cantar comigo Meu grande amigo Jonas Oliver Deixa comigo José Gomes É um prazer É forte Neste mundo é só tormento Neste mundo é só tormento Não consigo caminhar Não consigo caminhar Não desanime Não desanime Deus está te vendo Sua lágrima vai enxugar Pare de sofrer tanto assim Esta luta vai ter fim Essa luta vai ter fim Essa luta vai ter fim Porque ele está bem do teu lado Não desanime Não desanime jamais Você vai vencer É só você crer Mais uma vez Jesus me enviou Pra te falar Que no mundo aonde você anda Não é teu lugar Volte hoje Mesmo aos braços de Jesus Você já sofreu Já foi humilhado Até de mar O mundo te abandonou E te deixou pra atrar Saiba que Jesus Não te abandonou Saiba que Jesus Não te abandonou Mais uma chance pra você Outra vez Jesus te dá Pra te salvar Morreu na cruz Ele é Jesus Leão da tribo de Judá Mais uma chance pra você Mais uma chance pra você Ouça bem Jesus te ama E nesse mundo é lelo Ele é Jesus Ele te chama Você já sofreu Você já sofreu Já foi humilhado Até de mar O mundo te abandonou E te deixou pra atrar Saiba que Jesus Não te abandonou Saiba que Jesus Não te abandonou Mais uma chance pra você Mais uma chance pra você Outra vez Jesus te dá Pra te salvar Morreu na cruz Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é a tribo de Judá Mais uma chance pra você Mais uma chance pra você Mais uma chance pra você Ouça bem Jesus te ama E nesse mundo ele é lelo Ele é Jesus Ele é Jesus Nessa tribo de Judá Mais uma chance pra você Mais uma chance pra você Jesus te ama E nesse mundo ele é a luz Ele é Jesus Ele é o da tribo de Judá Está tudo mudado, está tudo diferente Tem gente se achando, pensando que agora é crente Está tudo mudado, com esse nada a ver Cuidado, Cristo volta e vai deixar você Tem gente por aí dando uma de bacana Pensando que é fofo, mas a mim não engana Na igreja fala em língua, profetiza e acontece Mas quando sai da igreja ninguém o reconhece Fica tão diferente, parece até não ter noção Vai na onda do mundo que Deus só quer o coração Já é apelidado como crente ramudo Um pé tá na igreja e o outro está no mundo Se a gente for falar pra ele se converter Ele responde assim, ai irmão, nada a ver Deixa esse nada a ver, deixa esse nada a ver Jesus Cristo vai voltar e vai deixar você Deixa esse nada a ver, com esse nada a ver Quem é santo é separado, o mundo não é pra você Está tudo mudado, é tudo diferente Tem gente se achando, pensando que agora é crente Está tudo mudado, com esse nada a ver Cuidado, Cristo volta e vai deixar você Tem gente por aí dando uma de bacana Pensando que é fofo, mas a mim não engana Na igreja fala em língua, profetiza e acontece Mas quando sai da igreja ninguém o reconhece Fica tão diferente, parece até não ter noção Vai na onda do mundo que Deus só quer o coração Já é apelidado como crente ramudo Um pé tá na igreja e o outro está no mundo Se a gente for falar pra ele se converter Ele responde sim, ai irmão, nada a ver Deixa esse nada a ver, deixa esse nada a ver Jesus Cristo está voltando e vai deixar você Deixa esse nada a ver, com esse nada a ver Quem é santo é separado, o mundo não é pra você Quem é santo é separado, o mundo não é pra você Tá chorando, tá Zé, tá bebendo, tá Zé Tá virando toda, tomando pingue e tornando bem Tá tomando, tá Zé, tá bebendo, tá Zé Tá virando todas, tomando pingue e tornando bem Mas Deus quer mudar, Zé, essa situação Quer tirar você com a bota e tudo lá do galhão Chega de sofrer, Zé, chega de chorar Essa bebedeira a semana inteira vai te matar Tá chorando, tá Zé, tá bebendo, tá Zé Tá virando toda, tomando pingue e tornando bem Seu patrão falou, Zé, não aguento mais isso Passa até semana sem dar as cara lá no serviço Seu vizinho falou, Zé, que te viu chorar Pela madrugada pedindo, mulher, deixa eu entrar Tá chorando, tá Zé, tá chorando, tá Zé Tá virando toda, tomando pingue e tornando bem Tá chorando, tá Zé, tá bebendo, tá Zé Tá virando todas, tomando pingue e tornando bem Tá virando todas, tomando pingue e tornando bem Barra de Bebeza Barra de Bebeza A igreja gloriosa Ela é cheia de poder Um milagre acontece Vocês poderão ver Um paralítico levanta E seus ossos se estralam Na igreja ele anda E o mundo também fala É assim que Jesus faz Para aquele que não crê Repreendo Satanás E o cego também vê Se o crente glorifica O inimigo não chega não Lá pra longe ele fica Sem poder tocar as mãos Por isso somos lavados No sangue O capitão Aconteceu um milagre Que no mundo se abala Mostrou em toda cidade Que um homem sem língua fala Pessoas que vinham ver Diziam coisa interessante Esse homem está falando Aconteceu Um milagre grande Pessoa desenganada Sem ter mais a solução Vem na igreja e são curadas Recebe a libertação Falamos que Jesus cura Mas pregamos A salvação Mais um grande milagre Fez o nosso Senhor Milagre acontecido Na igreja Deus é amor Essa igreja gloriosa Ela é cheia de poder Ela é cheia de poder Um milagre acontece Vocês poderão ver Um paralítico levanta E seus ossos se estralam Na igreja ele anda E o mundo também fala É assim que Jesus faz Para aquele que não crê Repreendo Satanás E o cego também vê Se o crente glorifica O inimigo não chega O inimigo não chega não Lá pra longe ele fica Sem poder tocar as mãos Por isso somos lavados No sangue E o capitão Aconteceu um milagre Aconteceu um milagre Que no mundo se abala Mostrou em toda cidade Que um homem sem língua fala Pessoas que vinham ver Diziam coisa interessante Esse homem está falando Aconteceu um milagre grande Pessoa desenganada Sem ter mais a solução Vem na igreja e são curadas Recebe a libertação Falamos que Jesus cura Mas pregamos A salvação Mais um grande milagre Fez o nosso Senhor Milagre acontecido na igreja Deus é amor Música 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 Lá no estado de Minas Gerais Um certo fato ali aconteceu Uma família que vivia unida Era um casal e o único filho seu Passado o tempo tudo foi mudado Aquele filho resolveu se rebelar Deixou a igreja influenciado por amigos E não queria saber de estudar Um certo dia o seu pai muito aflito Com a atitude do seu filho querido Lhe prometeu que se ele lhe informasse Que medicina lhe daria um veículo Aquele pai foi percebendo a mudança Pois o seu filho mudou radicalmente Te dedicando aos estudos noite e dia E ao seu pai se tornou obediente E há algum tempo se formou em medicina E o seu pai um banquete preparou Pra comemorar a sua formatura Os amigos da família convidou Durante a festa o seu pai lhe deu um presente Era uma caixa no embluio tão bonito Aquele filho pensou que dentro da caixa Estava a chave do seu carro prometido Mas quando o filho abriu aquela caixa A reação dele foi inesperada Dentro da caixa ele encontrou um exemplar O livro santo era uma vibra sagrada Ele abriu e deixou sobre a estante Ficou com ódio da atitude do seu pai Aí então fui aumentando a distância Da amizade do seu filho com seu pai Passou o tempo o seu pai muito tristonho Adoeceu e veio a falecer Pai do velório, a mãe daquele rapaz Doce a Bíblia para aquele jovem ler Aquele jovem pegou a Bíblia sagrada Emocionado ele abriu o livro santo Dentro da Bíblia ele encontrou um envelope Dentro dele assinado um cheque branco Com o bilhete que seu pai lhe dizia Pelo querido conforme lhe prometi Com esse cheque compra o carro do seu sonho Mas essa Bíblia é uma riqueza para ti Aquele pai ainda disse no bilhete Filho amado pensa no que vou dizer Esse carro você pode dirigir Mas essa Bíblia quem vai dirigir você Esse carro você pode dirigir Mas essa Bíblia quem vai dirigir Você Bíblia quem vai dirigir E dia Alguns e whoa Aqui É Mas essa Bíblia quem vai vir Só semicoleta Asura Eu já chorei demais Eu já chorei demais por você Fui muito humilhado Sem força pra vencer Sempre fui rejeitado Nunca me deu valor Com o coração ferido Sempre me machucou Agora eu tenho paz Ao lado do Senhor Sofri, não sofro, mas Foi Deus que me falou Vou dar a volta por cima Muitos vão ver Já fui o seu mendigo Nunca vou mais sofrer Hoje tô bem cuidado Sem incomodar você Quem está do meu lado Vem pra me socorrer Hoje tô bem cuidado Nos braços do Senhor Não te incomodo mais Deus me valoriza Eu já chorei demais Eu já chorei demais por você Fui muito humilhado Sem força pra vencer Sempre fui rejeitado Nunca me deu valor Com o coração ferido Com o coração ferido Com o coração ferido Sempre me machucou Agora eu tenho paz Ao lado do Senhor Sofri, não sofro, mas Foi Deus que me falou Vou dar a volta por cima Vou dar a volta por cima Muitos vão ver Muitos vão ver Já fui o seu mendigo Nunca vou mais sofrer Hoje estou bem cuidado Sem incomodar você Quem está do meu lado Vem pra me socorrer Vem pra me socorrer Vivia me culpando A culpa era eu Eu assumi a culpa Eu assumi a culpa O meu Deus me socorreu Eu assumi a culpa Antigamente o povo clamava E pedia pra Deus fogo aqui mandar Luz corregava e a terra tremia O povo sentia a glória de Deus Mas hoje em dia está tão diferente Quase não vê fogo no meio dos crentes Vamos clamar agora E pedir pra Deus fogo aqui mandar Eu quero ver fogo aqui dentro da igreja Labaretas vivas aqui no altar Já estou sentindo fogo está caindo E Deus está operando aqui neste lugar Eu me recordo do profeta Elias Ele teve fogo espiritual O fogo caiu e queimou a lenha Destruiu a alta, desafiou o mal Hoje irmão Hoje irmão vamos pedir a Deus Ele vai mandar fogo pentecostal Vamos clamar agora E pedir pra Deus fogo aqui mandar Eu quero ver fogo aqui dentro da igreja Labaretas vivas aqui no altar Já estou sentindo fogo está caindo E Deus está operando aqui neste lugar Mas hoje em dia está tudo morando Só vemos fogo artificial E ele só queime culto de domingo Ou pelo contrário culto especial Tem crente que diz que fogo é fanatismo Que a igreja fria pra ele é normal Vamos clamar agora E pedir pra Deus fogo aqui mandar Eu quero ver fogo aqui dentro da igreja Labaretas vivas aqui no altar Já estou sentindo fogo está caindo E Deus está operando aqui neste lugar Já estou sentindo fogo está caindo E Deus está operando aqui neste lugar E Deus está operando aqui neste lugar E Deus está operando aqui no altar Você diz que não ia me amar Não tem mais solução, você pensa que sua vida acabou Pensa em tirar sua própria vida Ainda diz que você não tem valor Tá ferido, caído, à beira da estrada Machucado, pensa que Deus te esqueceu O meu Deus manda dizer Estou contigo, filho meu Filho Nunca diga pra você, não tem mais jeito Não importa a dor em teu peito Tenha fé, você vai vencer Filho Não temas porque Deus está contigo É Ele que te livra do perigo Dia e noite Ele está com você Filho Quantas vezes Ele viu tu chorando Suas lágrimas Ele está enxugando Dia e noite Ele está com você Você diz que não tem mais solução Você pensa que sua vida acabou Pensa em tirar sua própria vida Ainda diz que você não tem valor Tá ferido Tá ferido e caído na beira da estrada Machucado, pensa que Deus te esqueceu O meu Deus manda dizer Estou contigo, filho meu Filho Filho Não diga pra você, não tem mais jeito Não importa a dor em teu peito Tenha fé, você vai vencer Filho Filho Não temas porque Deus está contigo É Ele que te livra do perigo Filho Dia e noite Ele está com você Dia e noite Ele está com você Filho Filho Quantas vezes Ele viu tu chorando Tuas lágrimas Ele está enxugando Ele não quer te ver mais sofrer 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 Lá vem o mestre, hoje ele passa aqui Vai curar minha cegueira e eu vou ver Jesus agir Lá vem o mestre, vou gritar, vou insistir Hoje eu saio daqui vendo, nada pode me impedir Lá vem o mestre, nas suas mãos tem um milagre Que eu estou a esperar Hoje ainda me levanto, quem me viu tão humilhado Vai ver Jesus me abraçar Lá vem o mestre, não importa quem eu sou Mas quem eu posso ser Lá vem o mestre, me faz forte se sou fraco Faz sorriso se estou triste Estava morto, me fez renascer Lá vem o mestre, com as suas mãos ungidas Vai tocando nas feridas, o mal sai é agora Lá vem o mestre, vai parando o funeral Pode estar cheirando mal, hoje a morte vai embora Lá vem o mestre, ele vem de Nazaré Toque nele mais com fé, com certeza vai parar Lá vem o mestre, ele já ressuscitou Meu pecado ele pagou E pro céu vai me levar Lá vem o mestre, nas suas mãos tem um milagre Que eu estou a esperar Hoje ainda me levanto, quem me viu tão humilhado Vai ver Jesus me abraçar Lá vem o mestre, lá vem o mestre Lá vem o mestre, não importa quem eu sou E é agora Lá vem o mestre, vai parando o funeral Pode estar cheirando mal, hoje a morte vai embora Lá vem o mestre, ele vem de Nazaré Toque nele mais com fé, com certeza vai parar Lá vem o mestre, lá vem o mestre Lá vem o mestre, ele já ressuscitou Meu pecado ele pagou E pro céu vai me levar Lá vem o mestre, lá vem o mestre Ele já ressuscitou Meu pecado ele pagou E pro céu vai me levar Alô, Deus fiel na nossa vida O nosso Deus não é o homem Para que minta, porque ele é fiel Tem filho do homem pra se arrepender Quando ele promete nem que passa os céus Ou que passa a terra, mas o homem vê Que suas palavras são verdadeiras Operando ele quem pedirá Não tente pedir, Deus não é brincadeira O nosso Deus, ele não muda É o mesmo de ontem e sempre será Ele cura o cego e salvo o perdido Também dá vida e pode matar Ele humilha os fortes, exalta os humildes Faz coisas que o homem não pode fazer Faz o mundo falar e o surdo ouvir Ele está e já sinta o seu poder Esse mesmo Deus usou o Gideão Com trezentos homens fez bem cem milhares Usou a criança pra matar o gigante Entrou com três jovem no meio do fundo Também pelo mar passou com Israel Por cima das águas fez Pedro andar Livrou o Daniel da boca dos leões E esperando ele quem pedirá O nosso Deus, ele não muda É o mesmo de ontem e sempre será Ele cura o cego e salvo o perdido Também dá vida e pode matar Ele humilha o forte e exalta os humildes Faz coisas que o homem não pode fazer Faz o mundo falar e o surdo ouvir Ele está e já sinta o seu poder 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 Esse mesmo Deus nos hoje deu dois Com trezentos homens feitos em cem milhares Usou a criança pra matar o gigante Entrou com três jovens no meio do fogo Também pelo mar passou por Israel Por cima das águas fez Pedro andar Livrou Daniel da boca dos leões E operando ele quem pedirá O nosso Deus ele não muda É o mesmo que ontem sempre será Ele cura o cego e salvo o perdido Também dá vida e pode matar Ele domina os fortes e os altos humildes Faz coisas que o homem não pode fazer Faz o mudo falar e o surdo ouvir Ele está aqui e já sinta o seu poder O nosso Deus ele está aqui É poderoso e vai te curar Ele curou o cego de nascença Ele é o outro e o hoje sempre será O nosso Deus ele está aqui e já sinta o seu poder O nosso Deus ele está aqui e já sinta o seu poder E Jericó Jesus ia saindo Em teu barquinho o mestre dormia E de repente veio um temporal O vento assoprava e o barco não perdia Atemorizado gritava Jesus Desperta o mestre vamos naufragar Jesus ordenou que o vento aquietasse E houve bondança no meio do mar Ele ordenou que o vento aquietasse E tudo acalmou Por quem ordenou era um filho de Deus E tudo acalmou Por quem ordenou era um filho de Deus Ele está aqui para ordenar Se está nafragando toda a tempestade Ele vai acalmar Se está nafragando toda a tempestade Ele vai acalmar De Jericó Jesus ia saindo Em teu barquinho o mestre dormia E de repente veio um temporal O vento assoprava e o barco não perdia Atemorizado gritava Jesus Desperta o mestre vamos naufragar Jesus ordenou que o vento aquietasse E houve bondança no meio do mar Ele ordenou que o vento aquietasse E tudo acalmou Por quem ordenou era um filho de Deus E tudo acalmou por quem ordenou era um filho de Deus Ele está aqui para ordenar Se está nafragando toda a tempestade Ele vai acalmar Se está nafragando toda a tempestade Ele vai acalmar Ele vai acalmar Parajano é um filho de Deus Ele vai acalmar Em breve esse povo barilento vai subir No grande arrebatamento que irá acontecer E muitos vão ficar aqui chorando porque não aceitou Jesus Naquele dia será tarde pra você Em breve os homens sem Cristo serão julgados Muitos vão ser condenados Mas Jesus quer te salvar Rejeita o pecado e venha receber perdão A paz e a felicidade Só se encontra em Jesus É desse jeito A paz e a felicidade só se encontra em Jesus Em breve a trombeta irá surrar do lindo céu No grande poder e glória Cristo vai aparecer E os que subiram no arrebatamento em plena paz irá se ver Ali só haverá gozo e prazer Em breve os homens sem Cristo serão julgados Muitos vão ser condenados Muitos vão ser condenados Muitos vão ser condenados Mas Jesus quer te salvar Rejeita o pecado e venha receber perdão Rejeita o pecado e venha receber perdão A paz e a felicidade só se encontra em Jesus A paz e a felicidade só se encontra em Jesus Pra ser um vaso Pra ser um vaso tem que ser vaso escolhido Um vaso preferido difícil de quebrar Vaso quebrado não tem conserto não Tem tanto vasoamento só se mete em confusão Pra ser um vaso primeiro tem que ser barro Sendo um vaso muito raro na holoria do Senhor Tem muito vaso usando o oleiro Deixa ele te usar Seja um vaso verdadeiro Seu vaso irmão seu vaso Seu vaso não é fácil não Seu vaso irmão seu vaso Pra ser um vaso não é fácil não Pra ser um vaso verdadeiro Pra ser um vaso primeiro tem que ser barro Sendo um vaso muito raro na holoria do Senhor Tem muito vaso usando o oleiro Deixa ele te usar, seja um vaso verdadeiro Seu vaso, irmão, seu vaso Seu vaso não é fácil, não Seu vaso, irmão, seu vaso Pra seu vaso não é fácil, não Seu vaso, irmão, seu vaso Seu vaso não é fácil, não Seu vaso, irmão, seu vaso Pra seu vaso eu não é fácil, não Neste mundo é só tormento A momento você pensa em parar Você diz eu não aguento Quanto sofrimento Não consigo caminhar Não desanime, Deus está te vendo Suas lágrimas ele vai enxugar Pare de sofrer tanto assim Essa luta vai ter fim Porque ele está bem do teu lado Não desanime jamais Você vai vencer É só você crer Nesse mundo é só tormento Há momento você pensa em parar Você diz eu não aguento Quanto sofrimento Não consigo caminhar Não desanime, Deus está te vendo Suas lágrimas ele vai enxugar Pare de sofrer tanto assim Essa luta vai ter fim Porque ele está bem do teu lado Não desanime jamais Você vai vencer É só você crer É só você crer É só você crer É só você crer Se inscreva no canal Em nome de Jesus o câncer tem que sair No nome de Jesus doença tem que someir Em nome de Jesus o câncer tem que sair No nome de Jesus doença tem que someir Ele chegou aqui, veio te visitar Não importa a sua dor, seja ela o que for Ele vai te curar Ele chegou aqui, veio te visitar Não importa a sua dor, seja ela o que for Ele vai te curar O nosso Deus é forte, veio te alegrar Quando Ele chega, meu espírito da morte Pode te tocar O nosso Deus é forte, veio te alegrar Quando Ele chega, meu espírito da morte Pode te tocar Senta aí Sinta Ele aí, sinta Ele aí Com as suas mãos ungidas Vai tocando nas feridas E o mal tem que sair Sinta Ele aí, sinta Ele aí Com as suas mãos ungidas Vai tocando nas feridas O mal não vai resistir Eu profetizo agora Eu profetizo agora No nome de Jesus Todo mal tem que ir embora Eu profetizo agora Eu profetizo agora No nome de Jesus Todo mal tem que ir embora Procura a sua dor Não vai encontrar O doutor já te operou Pode se alegrar Procura a sua dor Não tem mais nenhum mal O doutor que te operou Não deixou sinal Pode levantar Pode levantar Agradeça ao Senhor Ou não vai mais chorar Pode levantar Pode levantar O inimigo que te escravizou Não vai mais te tocar Eu vou mandar A senhora Pode levantar Música 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 Passei de viver ao seu lado, me deixa agora, com sua causa eu fiz muitos inimigos. Música Hoje eu sei, minha vida corria a perigo. Música Pensando está sempre certo, me enganei. Seu pai quase me obrigou a ficar com você. Música Música Hoje eu sei que ao seu lado, só tenho a perder. Música 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 M Convido para cantar comigo, meu filho, Thiago Gomes Deixa comigo, papai Tem um amigo que te ama Esse amigo vai tirar você da lama Tem um amigo que te chama Esse amigo vai tirar você da lama Vejo escrito Vitória Esse nome vai mudar a sua história Vejo escrito Vitória Esse nome vai mudar a sua história Vem cá, meu irmão, vem, vem Jesus já preparou uma bênção pra você Vem cá, meu irmão, vem, vem Jesus já preparou uma bênção pra você Como a mim, respondeste-ei Pede o que queres, eu lhe darei Como a mim, respondeste-ei Coisa tão linda, eu lhe darei Josué orou, o sol parou Ele orou, foi, desceu Assim é a vida do crente Que ora e chora, sempre a vitória vem Clã, meu irmão, vem, 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 vem Clã, minha, respondeste-ei Pede o que queres, eu lhe darei Clã, minha, respondeste-ei Coisa tão linda, eu anunciarei Se inscreva no canal. 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 Voltei, voltei. Voltei, voltei para ficar. Voltei, voltei para ficar. Voltei, voltei. Voltei, voltei, voltei para ficar. Voltei, voltei para ficar. Voltei, 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 voltei. Se inscreva no canal Quem não me conhece Não sabe quem eu sou De onde eu vim O que passei Quem me mandou Quem não me conhece Não sentiu minha dor Desconhece o meu sofrimento O meu valor Quem não me conhece Não sentiu o chicote Rasgando minha carne Não sentiu a sede Gosto de vinagre Não sentiu o cheiro Do sangue no chão Quem não me conhece Não ouve o martelo Batendo nos pregos Furando minhas mãos Não sabe o peso Da cruz que eu levava Sem ter condições Quem me conhece Pelo nome me chama Quando falou de mim Seus olhos choram Sei que me ama Quem me ama Quem me conhece Sabe o peso da cruz Sabe a dor do chicote Porque eu morri Eu sou Jesus Quem me ama Quem não me conhece Não sentiu o chicote Rasgando minha carne Não sentiu a sede Gosto de vinagre Não sentiu o cheiro Do sangue no chão Quem não me conhece Não ouve o martelo Batendo nos pregos Furando minhas mãos Não sabe o chão Não sabe o peso Não sabe o peso Da cruz que eu levava Sem ter condições Quem me conhece Pelo nome me chama Quando falou de mim Seus olhos choram Seus olhos choram Sei que me ama Sei que me ama Sei que me ama Quem me ama Quem me conhece Sabe o peso da cruz Sabe a dor do chicote Porque eu morri Eu sou Jesus 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 O meu Deus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Humilhado, Deus vai te exaltar No lugar onde você foi rejeitado Vão te abraçar Quantas terras jogaram em você Tentando te afundar Deus manda te dizer Que o cascalho que jogaram em você É o alicerce da casa Aonde você vai morar Um diz que você não vale nada Outro diz que você não tem valor Você é rejeitado Por alguém que não tem amor Um diz que você não vale nada Outro diz que você não tem valor Você é rejeitado Por alguém que não tem amor Um disse seu lixo te expulso Deus disse que o lixo eu te faço luxo Um disse seu lixo te expulso Deus disse que o lixo eu te faço luxo Um disse que você não tem valor Um diz que você não tem valor Aonde você foi humilhado Deus vai te exaltar No lugar onde você foi rejeitado O voo te abraça Quantas terras jogaram em você Tentando te afundar Deus manda te dizer Que o cascalho que jogaram em você É o alicerce da casa Aonde você vai morar Um diz que você não vale nada Outro diz que você não tem valor Você é rejeitado Por alguém que não tem amor Um diz que você não vale nada Outro diz que você não tem valor Você é rejeitado Por alguém que não tem amor O disse Seu lixo Te expulso Deus disse De um lixo eu te faço luxo O disse Seu lixo Te expulso Deus disse De um lixo eu te faço luxo Olha aí meu irmão Às vezes A pessoa te humilha Te rebate Te coloca pra baixo Te considera como lixo Não fica triste Você pode até ser um lixo Para o homem Mas para Deus Você é um luxo Aonde você foi humilhado Deus vai te exaltar O lugar onde você foi rejeitado O vão te abraçar Quantas terras jogaram em você Tentando te afundar Deus manda te dizer Que o cascalho que jogaram em você É o alicerce da casa Aonde você vai morar Um diz que você não vale nada Outro diz que você não tem valor Você é rejeitado Por alguém que não tem amor Um diz que você não vale nada Outro diz que você não tem valor Você é rejeitado Por alguém que não tem amor Um diz que você não tem valor Um diz que você não tem valor Outro diz que você não tem valor Outro diz que você não tem valor De um lixo eu te faço Um diz que você não tem valor Um diz que você não tem valor Música 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 Tem um juiz com queixada ganha guerra, segue é curado e chega com lodo de terra, um para o sal não é um sal diferente, não precisa espantar, isso é coisa de crente. Música 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 Era longa caminhada, a luta era travada, eu num beco sem saída, Deus ouviu minha oração, entregou a bênção em minhas mãos, hoje eu tenho nova vida, Música 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 O que Deus fez por mim, o que Deus fez por mim, ele vai fazer por você, essa luta vai ter fim, é somente você crer em mim. Música Levante a cabeça, levante a cabeça, levante a cabeça e não vive na solidão, confia no Senhor, ele é a solução, era longa caminhada, a luta era travada, eu num beco sem saída, Deus ouviu minha oração e trabalhou, Música 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 Hoje eu tenho nova vida Hoje eu tenho nova vida Hoje eu tenho nova vida Estou preparando pra uma viagem Não vai dinheiro, não vai bagagem Eu vou voar pra uma cidade De ouro, pedra de cristão Eu vou voar pra uma nação celestial Voarei, eu vou voar Quando Cristo aparecer e me chamar Eu vou pra lá Voarei, eu vou voar Com Jesus Cristo lá no céu Eu vou voar Lá não vem choro, só alegria Tristeza e dor não vai ter lá Cidade Santa Cidade Santa, mansão bonita Vou encontrar Vou encontrar Com meus amigos Oh minha mãezinha Junto com o coral de anjos Nós iremos voar Nós iremos louvar Quando eu chegar Voarei, eu vou voar Quando Cristo aparecer e me chamar Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Manção bonita Manção bonita Manção bonita E do tesouro E do tesouro Aonde Jesus fica Eu vou voar Vai ser alegria Vai ser alegria Quando eu chegar lá Um abraço forte Morte em Jesus Em Jesus eu quero Eu quero lugar Vou encontrar Com meus amigos Com minha mãezinha Junto com o coral de anjos Nós iremos louvar Quando eu chegar lá Com minha mãezinha 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 A dor no corpo Dor e não sabe, pergunte pro doutor A gripe passa com chá de mel e limão Labirite de saracom estrangeiro E o Tilek tira o que está inflamado Maracujina, calma quem está estressando Mas existe uma doença infeliz A sua cura, o seu remédio é uma raiz Pro pecado a dose certamente é É Jesus Cristo a raiz de Zestém Tantas doenças que ataca sem parar E o governo sabe como explorar A toda alma um raio X não pode ver E o remédio não consegue resolver Tudo chora com a doença social A solução não está no hospital A dose certa nasceu em Nazaré É Jesus Cristo a raiz de Zestém Se tem micose aplica o Fucunazão E que terícia é só ficar no som Se tá gordinho Se tá gordinho faça um regime bom A velha tosse xarope e melhagrião O meu demais vai tomando estomazil E o enjoo só resolve com plazil A voz não sai e corre contra uma pastilha E pra insônia é um chá de camomila Mas existe uma doença infeliz A sua cura e seu remédio é uma raiz Do pecado a dose certamente é É Jesus Cristo a raiz de Zestém Tantas doenças que atacam sem parar E o governo sabe como explorar A toda alma um raio X não pode ver E o remédio não consegue resolver Tudo chora com a doença social A solução não está no hospital A dose certa nasceu em Nazaré É Jesus Cristo a raiz de Zestém Tantas doenças que atacam sem parar E o governo sabe como explorar A toda alma um raio X não pode ver E o remédio não consegue resolver Tudo chora com a doença social A solução não está no hospital A dose certa nasceu em Nazaré É Jesus Cristo a raiz de Zestém A dose certa nasceu em Nazaré É Jesus Cristo a raiz de Zestém 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 Como é lindo ver o povo de Deus Novamente aqui no Rio Exaltando ao nosso Senhor Reunimos aqui Com muito amor no coração A saudade de rebelos irmãos Como é lindo ver o povo de Deus Novamente aqui O povo de Deus O povo de Deus começa a clamar E o meu Jesus começa a operar Vejo os anjos subindo Vejo o anjo descendo Neste lugar Jesus manda fogo Todo o cavaleiro Pra curar a enfermidade O inimigo correr Esse fogo é santo Ele vem pra curar E nos fortalecer Posso sentir o poder de Deus Neste lugar Pelos olhos da fé Vejo os anjos arcando Sobre o altar Todos começam a clamar E o fogo começa a descer Como é lindo ver o povo de Deus Novamente aqui O povo de Deus começa a clamar E o meu Jesus começa a operar Vejo os anjos subindo Vejo os anjos descendo Neste lugar Jesus manda fogo Fogo A valer pra curar A enfermidade O inimigo correr Esse fogo é santo Ele vem pra curar E nos fortalecer O povo de Deus começa a clamar E o meu Jesus começa a operar Vejo os anjos subindo Vejo os anjos descendo Vejo os anjos descendo Neste lugar Jesus manda fogo Fogo pra valer Pra curar a enfermidade O inimigo correr Este fogo é santo Este fogo é santo Ele vem pra curar E nos fortalecer Este fogo é santo Ele vem pra curar E nos fortalecer Não temas Porque estou contigo Tu és o meu servo Eu sou teu Senhor E irei te ajudar Não temas Não tem mais um perigo Nas horas de angústia Estou ao teu lado Pra te amparar Quantas vezes você já pensou Em deixar a tua cruz Esquecendo Esquecendo que estou Ao teu lado Pra te ajudar E não lembra Que estava preso E te libertei Sofrendo Sofrendo Existe alguém A te esperar Não temas Porque estou contigo Tu és o meu servo Eu sou teu Senhor Irei te ajudar Não temas Não temas Não tem mais um perigo Nas horas de angústia Estou ao teu lado Pra te amparar Quantas vezes você concheou Em dois pensamentos Esquecendo do teu compromisso Da tua missão E não lembras das almas Que estão no mundo A sofrer Esperando você Não endurece O teu coração Não temas Porque estou contigo Tu és o meu servo Eu sou teu Senhor Eu sou teu Senhor Irei te ajudar Não temas Não temas Não tem mais um perigo Nas horas de angústia Estou ao teu lado Pra te amparar Nas horas de angústia Estou ao teu lado Estou ao teu lado Pra te amparar No women Ou você Estou ao teu lado Estou ao teu lado Estou ao teu lado Quando acordo, faço minha oração De joelhos aos pés da cama No tapete ou no chão Pra poder falar com Deus Não é preciso escolher lugar Qualquer canto em minha casa Com certeza ele está De joelho é bem melhor Pra poder pedir perdão Pode até falar baixinho Que ele vai Ouvir tua oração Fale com Deus Grita o teu nome Ele é fiel Filho do homem Fale com Deus Use tua fé Ele é Jesus O homem de Nazaré Fale com Deus Fale com Deus Pede sem cessar Ele vai te ouvir Com a vitória pra te entregar De manhã quando acorda Faço minha oração De joelhos aos pés da cama De joelhos aos pés da cama No tapete ou no chão Pra poder falar com Deus Não é preciso escolher lugar Qualquer canto em minha casa Com certeza ele está De joelhos aos pés da cama De joelho é bem melhor Pra poder pedir perdão Pode até falar baixinho Pode até falar baixinho Que ele vai De joelhos aos pés da cama 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 Ele vai te ouvir Com a vitória pra te entregar De joelhos aos pés da cama É triste viver pelo mundo Passando momentos difíceis Sem encontrar a solução Mas para dizer a verdade Encontrei a felicidade De joelhos aos pés daню-los声 Existei às batalhas Desculpe no meu coração Leviifer para ver o mundo Eu já tentei, não consegui Viver sozinho sem Jesus No meu caminho Eu já tentei, não consegui Viver sozinho sem Jesus No meu caminho eu chorava Sem ter uma solução Eu já tentei, não consegui Viver sozinho sem Jesus No meu caminho Eu chorava Sem ter uma solução Eu encontrei um amigo Que um dia ele falou comigo E me deu a solução Eu estava abandonado Sem saber que ele estava do meu lado Filho, venha Jesus te chama Me dê a sua mão Venha Vem sem demora Receba a vitória Onde eu encontrei a paz E o viver celestial E o viver celestial Venha Não vai sem demora Receba a vitória Onde eu encontrei a paz E o viver celestial E o viver celestial E o viver protector E o viver celestial E as vós E a quando você A vontade A graça Música 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 Olho e vejo aquele quadro na parede, porque tanta tristeza e amargura naquele rosto. Sua expressão tem traços de derrotas De um alguém que lutou e não venceu Aquele não sou eu Por onde eu vou eu vejo pendurado Na cruz um homem derrotado Prisioneiro da imaginação Por onde eu passo eu escuto me chamar Mas não param nunca pra pensar Que eu sempre estive aqui Pensam que sou lenda, uma história Estou morto no mesmo lugar Escute a minha voz, eu estou vivo Venha me tocar Sintam a dor da cruz Tocando em minhas mãos furadas Ouçam o barulho das terríveis chicotadas Sinta comigo a sede no calvário Quando eu estive lá Olhe e toque os meus pés Com cavos fui pregado Sinta a dor da lança Quando eu fui transpassado Eu morri, ressuscitei, eu sou Jesus Eu estou aqui Por onde eu vou eu vejo pendurado Na cruz um homem derrotado Prisioneiro da imaginação Por onde eu passo eu escuto me chamar Mas não param nunca pra pensar Que eu sempre estive aqui Pensam que sou lenda, uma história Que estou morto no mesmo lugar Escute a minha voz, eu estou vivo Venha me tocar Sintam a dor da cruz Tocando em minhas mãos furadas Ouçam o barulho das terríveis chicotadas Sinta comigo a sede no calvário Quando eu estive lá Quando eu estive lá Olhe e toque os meus pés Com cavos fui pregado Sinta a dor da lança Quando eu fui transpassado Eu morri, ressuscitei, eu sou Jesus Eu estou aqui Estou aqui Meu irmão fica ligado No que Deus vai te falar Pisa no inimigo Não deixe ele te pisar Não aceita nada dele É assim que o cliente faz Pisa na cabeça dele És magaia, satanás Tu és um canela de fogo Tem brasa nos teus pés Pisa na cabeça dele És magaia, não se vê mais Pisa na cabeça dele Pisa na cabeça dele Pisa na cabeça dele Sapateia, sapateia sem parar Pisa na cabeça dele Deus manda você pisa na cabeça dele Deus manda você pisar Deus manda você pisar Pente que ora Pente que busca Pente que é de enjura É um crente cheira o som Tem fogo nos pés Tem fogo na cabeça Tem braça, tem braça Tem braça, tem braça Tem braça nas mãos Tem sapato de ferro Pra pisar no dragão Pisa na cabeça dele 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 Sapateia sem parar Pisa na cabeça dele Deus manda você pisar Pente que nem mais Pente que Kim A gente volta dá você pisar É um crente cheira o som Tem fogo nos pés Tem fogo na cabeça Tem braça das mãos Tem sapato de ferro Pra pisar no dragão Pisa na cabeça dele Pisa na cabeça dele Pisa na cabeça dele Pisa na cabeça dele Sapateia e sem parar, pisa na cabeça dele Deus manda você pisar Crente que ora, crente que busca Crente que vigia, é um crente cheira o som Tem fogo nos pés, tem fogo na cabeça Tem braça nas mãos, tem sapato de ferro Pra pisar no dragão, mas pisa na cabeça dele Pisa na cabeça dele, pisa na cabeça dele Sapateia e sem parar, pisa na cabeça dele Deus manda você pisar Crente desivista, crente fiel Crente que vigia, é um crente cheira o som Tem fogo nos pés, tem fogo na cabeça Tem braça nas mãos, tem sapato de ferro Pra pisar no dragão, mas pisa na cabeça dele Pisa na cabeça dele, pisa na cabeça dele Sapateia e sem parar, pisa na cabeça dele Deus manda você pisar Você hein, por muito tempo Está sofrendo Há momentos tão difíceis E não dá pra entender No teus olhos Eu vejo a marca da tristeza Teu sorriso, não é o que eu conheci Ficou sem graça a tua vida Você precisa ser feliz Felicidade Quando alguém procura sempre andar na luz É um brilho que é mais forte que eu sou Esse brilho é a luz de Jesus Felicidade Quando encontra a porta aberta pra entrar Tudo se transforma Tudo muda de lugar É um coração Se desmaixando de alegria Esse brilho de Jesus em tua vida Faz milagres Faz milagres acontecer Faz o colcho andar Também faz o surdo escutar Esse brilho de Jesus na tua vida Faz milagres acontecer Também cura os enfermos Ainda abre a porta pra você Felicidade Quando encontra a porta aberta pra entrar Tudo se transforma, tudo muda de lugar É o coração se desmaixando de alegria Felicidade Quando alguém procura sempre andar na luz É um brilho que é mais forte que o sol Esse brilho é a luz de Jesus Esse brilho é a luz de Jesus A oração é a chave da vitória Você coberto com o sangue de Jesus Nenhum mal pode te tocar Quando for dormir Peça a ele, cubra-me com teu sangue Nenhum pesadelo passará perto de você Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Tudo mal tá queimado Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Todos que estão aqui, Senhor Serão abençoado O sangue de Jesus tem poder Na sua vida O sangue de Jesus tem poder A minha vida derrama sobre mim, Senhor O Teu sangue derrama sobre todos que estão aqui, Senhor O Teu sangue cubra-me, Senhor Com o Teu sangue cubra todos que estão aqui, Senhor Com o Teu sangue, o sangue de Jesus tem poder Na minha vida o sangue de Jesus tem poder Na sua vida Santo, poderoso, majestoso é o Teu nome Aleluia, Santo, Santo, poderoso Pra receber a bênção de Deus, nunca diga o que será É só acreditar, Ele vai te curar, Ele vai abrir a porta pra você Confia nele, e o mais Ele fará Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Todos que estão aqui serão abençoados O sangue de Jesus tem poder Na sua vida o sangue de Jesus tem poder A minha vida derrama sobre mim, Senhor O Teu sangue derrama sobre todos que estão aqui, Senhor O Teu sangue cubra-me, Senhor Com o Teu sangue cubra todos que estão aqui, Senhor Com o Teu sangue, o sangue de Jesus tem poder Na minha vida, o sangue de Jesus tem poder Na sua vida, Santo, poderoso, majestoso é o Teu nome Aleluia, Santo, poderoso, majestoso é o Teu sangue Aleluia, Santo, poderoso é o Teu sangue Se o amigo te expulsar, Deus te chama Se ninguém não te amar Deus te ama Se o mundo te rebaixar Deus te levanta Se alguém te rejeitar Deus não te abandona O teu pai te humilhar Deus te exalta A tua mãe te maltrata Deus não te maltrata O mundo inteiro pode te abandonar Pode machucar E te deixa do ferido Mas o dono do mundo vai te curar Não vai te levantar E mudar a tua vida Se a tristeza insistir Se quer te ver assim Deus fala com você Tu não está sozinho Vou eu te honrar Vou eu te zelar Vou cuidar de você Com amor e com carinho Se o mundo inteiro te humilhar O dono do mundo vai te exaltar Pode o mundo inteiro O tesouro de grande valor Se o mundo inteiro te rejeitar O dono do mundo vai te exaltar Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar Se o amigo te expulsar Se o amigo te expulsar Deus te ama Deus te ama se o mundo te rejeitar Deus te levanta Se alguém te rejeitar Deus não te abandona O teu pai te humilhar Deus te exalta A tua mãe te maltratar Deus não te maltrata Deus não te abandona O mundo inteiro contra ti se levantar O mundo inteiro pode te abandonar O mundo inteiro pode te abandonar Pode te machucar E te deixando ferido Mas o dono do mundo vai te curar Vai te levantar E mudar a tua vida Se a tristeza insistir Só quer te negra Se eu falar com você Tu não está sozinho Vou eu te honrar Vou eu te zelar Vou cuidar de você Com amor e com carinho Se o mundo inteiro te rejeitar O dono do mundo vai te exaltar Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar Lá no teu trabalho Você é humilhado Na sua casa Você é maltratado Os teus amigos Também te abandonou Pra o dono do mundo Você é um tesouro De grande valor Se o mundo inteiro te rejeitar O dono do mundo vai te exaltar Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar Se o mundo inteiro te rejeitar Se o mundo inteiro clique noitel C se o mundo inteiro merece A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu dei te rolo de um lado para o outro Preocupado com a luta em minha vida Eu já tentei, procurei de todas formas Com a solução, não encontrei a saída E os meus colegas Nem se quer olhar pra mim Meu coração bate forte Eu me sinto tão sozinho Preciso mudar a minha vida Procuro, não encontro a saída Baixo a cabeça e começo chora E uma irmã tão humilde me falava Suas palavras alegrou meu coração Disse pra mim, nem tudo está perdido Vou te mostrar o caminho da solução Vai Procura Jesus hoje ainda A angústia que invade sua vida Hoje mesmo vai se alucinar Deus Até quando eu vou viver assim? E ele responder Até o dia que você voltar pra mim Eu confesso que eu já sofri demais Seguindo os projetos de Satanás Tanto desgosto que até me fez chorar Eu Eu era cego, surdo, iludido Andava atrás de quem judiava comigo Hoje eu tenho Deus Eu tenho vida Eu tenho paz Eu tenho paz Você Não conte os teus projetos pra ninguém O invejoso nunca quer te ver bem Não conte os teus projetos pra ninguém O invejoso nunca quer te ver bem Quer ver o azar? Começa a contar Quer ver o azar? Começa a contar Vou comprar um carro, vou comprar uma casinha Esse é o sonho da família minha Já estou com dinheiro, agora vou comprar Quer ver ele acabar? Quer ver ele acabar? Começa a contar Eu mais minha esposa vivemos muito bem Não conta pra ninguém Não conta pra ninguém Quer separar? Comece a contar Quer separar? Comece a contar Estou namorando, agora vou casar Quer ver o azar? Quer ver o azar? Comece a contar Comece a contar Vai aparecer um monte pra te falar Vocês não dá certo Comece a brigar Comece a brigar Comece a brigar A palavra tem poder Na boca de quem vem te amaldiçoa Eu vou lhe falar Eu vou lhe dizer Pra ser feliz É lutar e vencer Mas eu vou lhe falar Lutar contra o mal E não desistir Se tem alguém Que luta por ti Que luta por ti Não tinha pecado Não tinha defeito Morreu na cruz Pra nos dar o direito Mas eu vou lhe falar Eu vou lhe dizer Tem que aceitar E obedecer Mas eu vou lhe falar Eu vou lhe dizer Que Jesus salva E ama você E ama você E ama você E ama você Eu vou lhe dizer E ama você E ama você Morreu na cruz Pra nos dar o mal Pra nos dar o direito E ama você E ama você E ama você Sofri e chorei muitos anos A doença A doença me escravizou Gastei tudo o que eu tinha Mas nada Mas nada adiantou O que eu sentia Me tirou a razão de viver Eu nunca parei Jamais desisti Corri atrás Eu insisti Queria lutar Queria lutar Precisava vencer E moçonei Quando ouvi O nome dele A minha doença Sem pala E desceu Com a notícia Que ele recebeu Eu ia encontrar O filho de Deus Eu vou tocar Eu vou receber E todo mal Vai desaparecer Jesus tem virtude Eu tenho atitude Assim posso crer Eu vou tocar Vou ficar sarado Cansei de sofrer Cansei do pecado Jesus encontrei O remédio Eu achei Eu estou curado A dor Que atormenta sua vida Então Jesus Pode curar Não tem receita Nem bula Nem remédio Pra você tomar Para aumentar sua fé Mais milagre Nós vamos contar Jesus Jesus curou O cego Curou O aleijado Curou O surdo E o desencanado Levantou O morto Que foi Sepultado O seu convênio Jesus nem quer ver Porém Porém Sua fé Tem que aparecer E a sua alma Vai receber Toque em Jesus Sinta o seu poder Eu vou tocar Eu vou receber E todo mal Vai desaparecer Jesus Tem virtude Eu tenho Atitude Assim Posso crer Eu vou tocar Vou ficar Sarado Cansei De sofrer Cansei Do pecado Jesus Encontrei O remédio Achei Eu estou curado Eu estou curado Eu estou curado Deus preparou aquela esposa Pra você casar Aquela esposa Quem cuida do teu lar Não foi pra tu bater Deu ela pra você Foi pra tu cuidar Deus vai te cobrar 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 Quando ele voltar Deus vai te cobrar 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 Quando ele voltar Deus preparou aquela noiva Pra você casar Aquelas obras têm sede Pra Deus trabalhar Através de vocês Aos pés de Jesus Muitos vão chegar Deus vai te usar Deus vai te usar Deus vai te usar Deus vai te usar em muitos lugares Deus vai te usar Deus vai te usar Deus vai te usar Deus vai te usar em todos lugares Deus preparou aquele esposo Pra você casar Aquele homem precisa de Jeová Através de você Aos pés de Jesus Ele vai chegar Deus vai te usar Deus vai te usar Deus vai te usar Deus vai te usar Pra Ele chegar Deus vai te usar Deus vai te usar Deus vai te usar Deus vai te usar Pra Ele chegar Deus preparou aquele emprego Pra você trabalhar Lá tem mulher Lá tem mulher Lá tem mulher Lá tem homem Lá tem homem Lá tem homem Que precisa de Jeová Através de você Aos pés de Jesus Eles vão chegar Deus vai te usar 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 Aqui neste lugar Deus vai te usar Deus vai te usar Aqui neste lugar Aos pés de Jesus Aos pés de Jesus Amigos Amigo preste atenção Amiga preste atenção A quem te ama de verdade Com os defeitos que tu tem Ele enxerga a qualidade Não fala de você para ninguém Sempre ele quer o teu bem E se te ama É de verdade Não troca o pé Pelho duvidoso Tu vai quebrar a cara lá na frente O certo cuida de você O duvidoso Vai te deixar doente Deva a lua A quem te valoriza Amanhã Tu pode se arrepender Hoje tu tem quem te ama Amanhã Tu não vai ter Eu sei que tu não enxerga A bênção que Deus te deu O inimigo tem pra ti E uma pedra Sozinho sei que tu não leva Ainda vai Perder a Deus Com esse teu olho grande Querendo realizar Os desejos do coração Com tua curiosidade Vai perder a felicidade Ainda vai Com medo do chão Com esse teu olho grande Com esse teu olho grande Querendo realizar Os desejos do coração Com tua curiosidade Vai perder a felicidade Ainda vai Com medo do chão Com tua curiosidade Vai perder a felicidade Vai perder a felicidade Ainda vai Com medo do chão Muito bom do chão Eu sei que tu Eu sei que tu Quanto tempo você tem Chorado Pedindo a resposta Para sua oração Suas lágrimas O anjo tem colhido Tem levado até a Deus Com a sua intercessão Espere que a resposta vai chegar Quase o tempo que passar Deus não vai te esquecer Pra tudo na vida tem Um tempo certo Quem sabe está perto Do seu milagre acontecer A resposta Deus vai te dar O segredo É confiar Deus não falha Ele é fiel Além de tudo Você é herdeiro do céu Não fique triste Não chore mais A resposta ele te dá Espere só mais um pouquinho Pra tudo na vida tem Um tempo certo Quem sabe está perto Do seu milagre acontecer A resposta Deus vai te dar O segredo É confiar Deus não falha Ele é fiel Além de tudo Além de tudo Você é herdeiro do céu A resposta Deus mandou Eu te dizer Tome posse da vitória Tudo é possível Ao que crer Você orou Deus ouviu O teu pedido Ele é teu pai E você é filho querido Ele é seu pai E você é filho querido A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória começou A vitória chegou A vitória chegou Crente fiel passa a luta, eu nunca vi ele perecer O rebelde é só na prova, tenta subir e faz é descer Ele dá um passo pra frente, é seguida dez pra trás O crente rebelde, é escravo de satanás Trabalha muito e ganha pouco, pouco que ganha ainda não rende Vive passando sufoco, ainda vive doente Crente fiel que passa a luta, ele dá glória sem cessar Mesmo que vive da fé, fome ele nunca vai passar Ele ora, ele chora, ele grita, ele canta Com Deus na frente, o inimigo não afronta Mesmo que ele não tem nada, se é fiel o mal não aguenta A luta vem e passa, é Deus que te sustenta A luta vem e passa, é Deus que te sustenta Crente fiel passa a luta, eu nunca vi ele perecer O rebelde é só na prova, tenta subir e faz é descer Ele dá um passo pra frente, é seguida dez pra trás O crente rebelde, é escravo de satanás Trabalha muito e ganha pouco, pouco que ganha ainda não rende Vive passando sufoco, ainda vive doente Crente fiel que passa a luta, ele dá glória sem cessar Mesmo que vive da fé, fome ele nunca vai passar Ele ora, ele chora, ele grita, ele canta Com Deus na frente, o inimigo não afronta Mesmo que ele não tem nada, se é fiel o mal não aguenta A luta vem e passa, é Deus que te sustenta A luta vem e passa, é Deus que te sustenta A luta vem e passa, é Deus que te sustenta Pelos olhos da fé, vem e passa, é Deus que te sustenta Jesus arrebatou teu povo, nesse mundo tenebroso De nós o que vai ser? Os meus padres apareceram E aquele povo que era crente Subiram com o Senhor e os que não subiram vão sofrer para sempre Pelos olhos da fé, vem e o céu se abrir Os anjos subindo rumo a ti Diante do trono apresentando ao Pai Senhor, esse povo te obedeceu Jesus abraçando esse povo é meu Com muito carinho pode entrar Eita, só alegria para aqueles que subiram Pelos olhos da fé, vem e o céu de luz Rolando na igreja eu posso ver Jesus Diante do trono apresentando ao Pai Vai ser uma alegria para os que subiram E os que ficarem vão dizer assim Jesus levou seu povo, o que vai ser de mim? O que será de nós agora? O desviado vão dizer Jesus arrebatou teu povo, nesse mundo tenebroso De nós o que vai ser? Os meus padres apareceram E aquele povo que era crente Subiram com o Senhor E os que não subiram vão sofrer para sempre Pelos olhos da fé, vem e o céu se abrir Os anjos subindo rumo a ti Diante do trono apresentando ao Pai Senhor, esse povo te obedeceu Jesus abraçando esse povo é meu Com muito carinho pode entrar Mal Amigo preste atenção Amiga preste atenção A quem te ama de verdade Qual o defeito que tu tem Ele enxerga a qualidade Não fala de você para ninguém Sempre ele quer o teu bem É se te ama, é de verdade Dá um troco certo Pelo duvidoso Tu vai quebrar a cara lá na frente O certo cuida de você O duvidoso vai te deixar doente Dê valor a quem te valoriza Amanhã tu pode se arrepender Oh, se tu tem quem te ama Amanhã tu não vai ter Eu sei que tu não enxerga A benção que Deus te deu O inimigo tem pra ti uma pedra Sozinho sei que tu não leva Ainda vai perder a terra Com esse teu olho grande Perendo realizar Os desejos do coração Com tua curiosidade Vai perder a felicidade Ainda vai Comer no chão Com esse teu olho grande Querendo realizar Os desejos do coração Com tua curiosidade Com tua curiosidade Vai perder a felicidade Ainda vai Comer no chão Com tua curiosidade Vai perder a felicidade Ainda vai Comer no chão Amor me Tomas AiRits Com tuas ruídas Comstellen Te amo Feliz Bendita E eu sou E eu sou Tuas ruídas Com tuas ruídas Embruma no chão Eu sou Já foram lá no terreiro, já sacrificaram o bode E a galinha o galo preto, e o diabo se sacode Mas contra o homem de Deus, que tem jeijo em joelho Mas já pode ir pra matar, pai de santo pra invocar E ir salvando a parte inteira, pois o homem de Deus Na culpa não pega, voltou com o oxo, oxalá Acabou o famoso dia, mas já pode se torcer, pode se afatear Sou lavado no sangue, vertido na cruz O meu Deus tem poder, o seu nome é Jesus Fui tirado das trevas, chamado pra luz As seitas e heresias, cada vez aumentam mais Tão deixando as escrituras, e adorando a satanás E ele é pai da mentira, causador de todo mal Mas era o cão na coleira, e logo sai de carreira Quando o crente diga sai, pois o homem de Deus Na culpa não pega, voltou com o oxo, oxalá Acabou o famoso dia, mas já pode se torcer, pode se afatear Sou lavado no sangue, vertido na cruz O meu Deus tem poder, o seu nome é Jesus Fui tirado das trevas, chamado pra luz Estão invocando os demônios, tão querendo te matar Cartimboa e bruxalinhas, despacho pros orixás Mas o nosso Deus é grande, nós sabemos que ele é Para que galinha preta, se a cabeça do capeta Ele esmagou com os pés Pois o homem de Deus, na culpa não pega Quando o ombu, o ojo, oxalá Acabou o famoso dia, mas já pode se torcer, pode se afatear Sou lavado no sangue, vertido na cruz Sou lavado no sangue, vertido na cruz O meu Deus tem poder, o seu nome é Jesus Fui tirado das trevas, chamado pra luz Pois o homem de Deus, na culpa não pega Voltou com o oxo, oxalá Acabou o famoso dia, mas já pode se torcer, pode se afatear Sou lavado no sangue, vertido na cruz O meu Deus tem poder, o seu nome é Jesus Fui tirado das trevas, chamado pra luz O meu Deus tem poder, o seu nome é Jesus Pois eu vim disposto até aqui pra te falar Já passou Passou Nem Deus suporta mais ver o seu sofrimento Depois de tanto lamento O teu trono Deus se levantou A porta da vitória estava acorrentada Mas com chave de fogo abriu Cortou com espada Então a corrente caiu E essa porta se abriu E o pior já passou A cova do leão já fechou E a fornalha apagou O seu sacrifício valeu Deus vai trazer tudo de volta Deus já abriu essa porta Devolve tudo que era seu Já passou O tempo de derrota e fracasso já passou A dor do desespero que te fez chorar Deus tirou só no soprar O seu mar se acalmou Já passou A noite toda e claro Já passou A noite toda e claro já passou Deus vai trazer tudo de volta Deus já abriu essa porta Devolve tudo que era seu Devolve tudo que era seu Já passou Já passou Já passou A noite toda e claro já passou Deus nunca te deixou sozinho Quando pisava no espinho Foi Deus que te sustentou Foi Deus que te sustentou Já passou Já passou Já passou Já passou Já passou 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 Filho, por que Você se encontra tão triste Assim Não sabendo Por onde passar Já perdeu A direção Sou eu Que conheço Teu passado Sou eu Que conheço Teu sofrer Por onde vai Passar e eu Contemplo O teu Viver Filho, eu estou aqui Vim pra te ajudar A luta ou você Vai vencer e vitória Te irás Lembra que fui vencedor Pendurado naquela cruz Não foi fácil Não foi fácil Mas eu Suportei Toda aquela Afrição Suportei Toda aquela Amargura Pra te dar A salvação Mas você Não quer Saber de mim Não quer Saber de mim As vezes na luta da vida Vem o desespero Vem o desespero Vem o desespero Os meus olhos contemplam Teus olhos choram Mas o teu coração machucado e ferido Mas para tudo isso tem a solução Filho, levante a cabeça Me dê as mãos Filho, eu estou aqui Vim pra te ajudar Na luta você vai vencer e vitórias terás Lembra que eu fui vencedor Pendurado naquela cruz Não foi passo, mas eu suportei toda aquela prisão Suportei toda aquela amargura Pra te dar a salvação Mas você não quer saber de mim Não quer saber de mim Mas eu te amo Então, você vai ser um WhatsApp Não quer saber de mim Não quer saber de mim Não quer saber de mim Eita Deus maravilhoso é esse nosso Olha aí ele falando contigo nesse momento Quero deixar meu abraço para todo indígena da região e do Brasil Tem um amigo que te chama, esse amigo vai tirar você da lama Tem um amigo que te chama, esse amigo vai tirar você da lama Vejo escrito Vitória, esse nome vai mudar a sua história Vejo escrito Vitória, esse nome vai mudar a sua história Vem cá meu irmão, vem vem Jesus já preparou uma bênção pra você Vem cá meu irmão, vem vem Jesus já preparou uma bênção pra você Vamos a mim, responder-te Pede o que queres, eu lhe darei Amo a mim, responder-te Coisa tão linda, eu anunciarei Jusué orou, o sol parou Elias orou, o fogo desceu Assim é a vida do crente Que ora e chora sempre a vitória Parabéns Clama a mim, responder-te Pede o que queres, eu lhe darei Clama a mim, responder-te Coisa tão linda, eu anunciarei Tem um amigo que te chama Esse amigo vai tirar você da lama Vejo escrito Vitória, esse nome vai mudar a sua história Vejo escrito Vitória, esse nome vai mudar a sua história Vem cá meu irmão, vem vem Jesus já preparou uma bênção pra você Vem cá meu irmão, vem vem Jesus já preparou uma bênção pra você Lama a mim, responder-te Pede o que queres, eu lhe darei Lama a mim, responder-te Pede o que queres, eu lhe darei Jusué orou, o sol parou Elias orou, o fogo desceu Assim é a vida do crente Que ora e chora sempre a vitória Vem, clama a mim, responder-te Eis, pede o que queres, eu lhe darei Pede o que queres, eu lhe darei Lama a mim, responder-te Eis, coisa tão linda, eu lhe darei Eita, é só pedir, é só confiar A vitória ela vem Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau A igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar, e não vai demorar A igreja vai embora E não vai demorar, e não vai demorar E não vai demorar Vai sobrar casa bonita, muitos apartamentos Vai sobrar carro e motos lá no estacionamento Vai ter sobra de emprego nas multinacionais Tudo está se cumprindo Eu vejo longe os sinais A igreja vai embora E não vai demorar, e não vai demorar E não vai demorar A igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar, e não vai demorar Na obra está sobrando Algumas ferramentas Pedreiros que sumiram É o que mais se comentam Tem muitas vagas sobrando Todas faculdades Tudo está se cumprindo Esta é a realidade A igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar, e não vai demorar A igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar, e não vai demorar No banco da igreja Tem vaga pra sentar Só não vai ter pastor Pra ouvir ele pregar Sobraram tantas bíblias Que nem dá pra contar Se quiser subir também Ainda tem lugar A igreja vai embora E não vai demorar, e não vai demorar E não vai demorar, e não vai demorar A igreja vai embora E não vai demorar, e não vai demorar A igreja vai embora E não vai demorar A igreja vai embora A igreja vai embora E não vai demorar Cristo já nos preparou Um manja que nos comprou E agora nos convida a ceia Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma Vem ceia Vem ceia o mestre chama Vem ceia Mesmo hoje tu te pode saciar Poucos pães multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem ceia Tem discípulos a volta Sem os peixes apanhar Mas Jesus manda mais Jesus Mas Jesus manda outra vez partir Transformou Vem faminto a Jesus Vem ceia Vem ceia o mestre Vem ceia o mestre O mestre chama Vem ceia o mestre E o mestre chama Vem ceia Tu te pode saciar Vem ceia o mestre Chama Vem ceia Vem ceia Mesmo hoje tu te pode saciar Jesus, vem ceia Bebe, Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá ceia em Santa Luz Vem ceia, o mestre chama, vem ceia Mesmo hoje tu te pode saciar Poucos pães multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem ceia Vem ceia, o mestre chama, vem ceia Mesmo hoje tu te pode saciar Poucos pães multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem ceia Música Não temas Porque estou contigo Tu és o meu servo, eu sou o teu Senhor Irei te ajudar Não tem mais Não tem mais Não tem mais o perigo Nas horas de angústia estou a teu lado Pra te amparar Quantas vezes você já pensou Em deixar sua cruz Esquecendo que estou ao teu lado Pra te ajudar Pra te ajudar E não lembra que estava preso E te libertei Sofrendo Senhor, irei te ajudar Irei te ajudar Quantas vezes você já pensou Quantas vezes você cocheou Em dois pensamentos Esquecendo do teu compromisso Da tua missão E não lembra das almas Que estão no mundo a sofrer Esperando você Esperando você Não endureça O teu coração Não temas Porque estou contigo Tu és o meu servo, eu sou o teu Senhor Eu, Senhor, irei te ajudar Não temas Não tem mais Não tem mais o perigo Nas horas de angústia estou a teu lado Pra te amparar Não tem mais Eu não aceito a maldade sobre mim A maldade vai ter que sumir Eu não aceito a maldade sobre mim Eu não aceito a maldade sobre mim A maldade vai ter que sair Eu não aceito a derrota sobre mim A derrota vai ter que sumir Eu não aceito a fofoca sobre mim A fofoca vai ter que sair Eu não aceito a tristeza sobre ti A fraqueza vai ter que sair Eu não aceito a doença sobre ti A doença vai ter que sumir Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai, tudo em nome do Senhor Sai, sai, sai em nome do Senhor Não aceita o olho grande sobre mim O olho grande vai ter que sair Eu não aceito a inveja sobre mim A inveja vai ter que sumir Eu não aceito a macumba sobre ti A macumba vai ter que sair Eu não aceito a maldição sobre ti A maldição vai ter que sumir Eu não aceito a depressão sobre ti A depressão vai ter que sumir Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai, tudo em nome do Senhor Amém Como é que a pessoa consegue chorar mentindo E os capeta do teu lado de te sorrindo O próprio mentiroso acredita na tua mentira Se você for desmentir, ele ainda fica com ira Sei que a verdade dói, mas pode edificar Quando a verdade chega, mentira, cai pra lá Sei que a verdade dói, mas pode edificar Quando a verdade chega, mentira, sai pra lá Mentira não tem valor, mentira não vale nada Quando a verdade chega, mentira, leva a pancada Mentira não tem valor, mentira não vale nada Quando a verdade chega, mentira, leva a pancada É melhor falar a verdade do que ficar escondendo O dia todo pensando, com a mente doendo Se você morrer dormindo, pra o inferno vai correndo Pensa dez minutos antes de errar Se cometer o pecado, vai ter que confessar No dia do julgamento, lá no céu não vai entrar Pode fazer tudo errado, da forma que ninguém vê Mas chega o grande dia, o pai vai até você E escondeu do teu parceiro dele, tu não vai esconder Deus revelará as filmagens De tudo que vinha esconder Na frente de quem tu negava Nessa hora tu vai tremer Deus revelará as filmagens De coisas que tu já fez De coisas que tu já fez Na frente de quem tu negava Vai chorar outra vez Vamos clamar Deus vai derramar fogo nesta igreja O céu vai se abrir fogo Vai cair, linda tocha acesa Vamos clamar Deus vai derramar fogo nesta igreja O céu vai se abrir fogo Vai cair, linda tocha acesa Batiza, Senhor Derrama o teu poder Opera maravilhas Faz milagre acontecer Batiza, Senhor Batiza, Senhor Batiza, Senhor Derrama teu poder Derrama teu poder Opera maravilhas Faz milagre acontecer Vai perder as bênçãos O crente despercebido Deus se faz presente Ele quer falar contigo Vai perder as bênçãos O crente despercebido Deus se faz presente Ele quer falar contigo Dê lugar Dê lugar Dê lugar Dê lugar Dê lugar Sai do sono da negligência O anjo vai passar Você vai perder as bênçãos O anjo vai passar Você vai perder as bênçãos O Espírito Santo se faz presente Aqui Aonde Deus está O mal tem que sair O Espírito Santo se faz presente Aqui Aonde Deus está O mal tem que sair Se você não viu Então veja agora O anjo vai passar E vai te dar a vitória Se você não viu Então veja agora O anjo vai passar E vai te dar a vitória Glória a Deus Nosso Deus é bom Aleluia Nosso Deus é bom Glória a Deus Nosso Deus é bom Aleluia Nosso Deus é bom Não tem nada melhor Igual nosso Senhor Ele é o nosso tudo É o nosso protetor Não tem nada melhor Igual nosso Senhor Ele é o nosso tudo É o nosso salvador Gostaria A vida O bendito O amor Aleluia Nosso Deus é bom Aleluia A vida Você gosta de oração, não tem jeito não Vai te perseguir Você pode esperar, ele vai lutar Quer te perseguir Sua bíblia ele quer rasgar E a vitória ele quer te tomar E ele vive preocupado Ele é um derrotado Eu posso provar Joelho dobrado lhe dá coceira Homem de fogo causa cegueira Na madrugada o crente ora Ele fica doente O crente em jejum ele já se coça Falar de Jesus sua voz engrossa Ele corre, ele foge porque ele tem Alergia de crente Você gosta de oração Não tem jeito não Vai te perseguir Você pode esperar Ele vai lutar Quer te impedir Sua bíblia ele quer rasgar E a vitória E a vitória ele quer te tomar E a vitória ele quer te tomar E ele vive preocupado Ele é um derrotado Eu posso provar Joelho dobrado Joelho dobrado lhe dá coceira Homem de fogo causa cegueira Na madrugada o crente ora Ele fica doente O crente em jejum ele já se coça Falar de Jesus sua voz engrossa Ele foge, ele corre porque ele tem Alergia de crente Alergia de crente Alergia de crente Imagine se eu cuidasse da minha vida Como eu cuido e guardo meu celular Se eu levasse minha bíblia em todo canto No meu trabalho quando vou viajar Se eu voltasse pra buscar a minha vida Quando esquecesse ela em qualquer lugar Como queria depender da minha bíblia Como depende hoje do meu celular Mas a bíblia nunca fica sem sinal Não tem cartão Nem um boleto mensal Não cai e nunca você perde a ligação E com os créditos não tem preocupação A bateria não tem que recarregar Operadora nunca vai te perturbar O telefone que está sempre ao teu lado Livro dos livros que nunca dá o culpado Ligue e procure lá em João 14 Se a tristeza invadir seu coração Diz que agora lá no salmo 27 Se alguém está falando mal do irmão Pode ligar Pode ligar Se você anda muito preocupar Se você anda muito preocupado Ainda liga Operadora nunca vai te perturbar Operadora nunca vai te perturbar O telefone que está sempre ao teu lado Livro dos livros que nunca dá o culpado Mas a bíblia Mas a bíblia nunca fica sem sinal Não tem cartão Nem um boleto mensal Não cai e nunca você perde a ligação Com os créditos não tem preocupação A bateria não tem que recarregar Operadora nunca vai te perturbar O telefone que está sempre ao teu lado Livro dos livros que nunca dá o culpado O telefone que está sempre ao teu lado Livro dos livros que nunca dá o culpado O telefone que está sempre ao teu lado Sai, macumba Sai, maldição Sai, doença Sai, depressão Sai, em nome de Jesus Tem que ser agora 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 E as muralhas Cai no chão Se você não anda Hoje você vai andar Se você não escuta Hoje você vai escutar Se você não enxerga Hoje você vai enxergar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo mal sai agora Você não recebe a bênção O que disse Será? Será se Deus está me vendo? Será se vai me curar? O profeta está dizendo Sua vida vai mudar Sua vida vai mudar Sua vida vai mudar Está de olho fechado Pensamento de será Eu te digo Eu te digo, meu amigo Diz assim comigo agora Minha vida é benção Só vitória Só vitória Glória, agora Só vitória Glória, glória Eu protetizo, meu amigo Receba aí tua vitória Receba aí tua vitória Receba agora tua vitória, receba agora tua vitória Receba agora tua vitória, então receba aí agora Meus irmãos, tem amigo que te ofende, tem amigo que te defende O amigo que te defende sempre é abençoado O amigo que te ofende vive triste, machucado Ninguém derrota quem Deus protegeu Ninguém derruba quem Deus levantou Ninguém toma o que Deus te deu Ninguém amaldiçoa o que Deus abençoou Tua alegria é me ver chorando Tua tristeza é ver Deus me abençoando Ó porque tanto fala de mim Não só de mim, também de Deus tu está falando Tu sabe que foi Deus que me escolheu Tu sabe que foi Deus que levantou Ó porque tanto me persegue Tu está tocando no projeto do Senhor Mesmo assim não deixei de te amar Mesmo assim continuo te amando É assim eu pago o banco bem Sendo assim para mim a vitória vem Tu sabe que foi Deus que me escolheu Tu sabe que foi Deus que levantou Por que você Por que tanto me persegue Por que tanto me persegue Tu sabe que foi Deus que foi Deus que me escolheu Para mim a vitória vem Você não perde nada Pra ser uma boa pessoa Você sendo uma boa pessoa Todos vão gostar de você Quer ser abençoado Quer ser abençoado Abençoa Por que Quando você abençoa alguém Deus te abençoa também Nada pra você Nada pra você dá certo Tudo pra você dá errado Nada pra você dá certo Tudo pra você dá errado Tu anda desanimado Tu anda desanimado Tu anda desanimado Pensa que Deus te esqueceu Pensa que Deus te abandonou Pensa que Deus te esqueceu Pensa que Deus te abandonou Se sente sem valor Se sente sem valor Se sente sem valor O dia todo pensado, a noite inteira acordado O dia todo pensado, a noite inteira acordado O quanto tu tem chorado, o quanto tu tem chorado O quanto tu tem chorado Nem tudo está perdido, nem tudo se acabou Nem tudo está perdido, nem tudo se acabou O meu Deus falar contigo, grande é o seu valor O meu Deus falar contigo, grande é o seu valor Espere só mais um pouquinho, tudo pra você vai mudar Espere só mais um pouquinho, tudo pra você vai mudar Para de chorar, para de chorar, para de chorar Acredita e confia, sua história vai mudar Para de chorar, para de chorar, para de chorar Acredita e confia, sua vida vai mudar Não acredito que você aqui chegou Porque não me avisou, pra eu te receber melhor A nossa igreja fica aqui no fim da estrada Sem asfalto, sem calçada De carro é pior Daqui a pouco, os irmãos já vêm chegando De carroça ou andando De cavalo, olha ali Nossa igreja é bem simples, chão batido Entre meu irmão querido Veja o que Deus faz aqui Igreja humilde Que o mundo ignora Aqui Deus faz milagres Todo dia, toda hora Igreja humilde O povo ora, Deus responde O inimigo foge dela Fica olhando só de longe Pregador famoso Não sobra nesse altar Não tem oferta pra lidar E de graça ele não vem Aqui na roça Jesus não precisa disso Ele usa o irmão ciço E o fogo cai também O Valdemar Prega toda quinta-feira Sua boca é uma chaleira Outro pra explodir Já teve culto Que as crianças cantaram Como o culto acabaram Nem prega eu consegui Igreja humilde Igreja humilde Que o mundo ignora Aqui Deus faz milagres Todo dia, toda hora Igreja humilde O povo ora, Deus responde O inimigo foge dela Fica olhando só de longe Depois do culto Vamos lá pro meu ranchinho Vamos comer um franguinho Feito no fogão a lenha Vou te contar O que Deus aqui já fez E não foi só uma vez Escuta bem E não desdenha Quando sair Faça uma oração Abençoe o meu sertão Por favor, vença a porteira Conte o que viu Pra os irmãos lá da cidade Existe igreja de verdade Como era a primeira Igreja humilde Que o mundo ignora Aqui Deus faz milagres Todo dia, toda hora Igreja humilde O povo ora, Deus responde O inimigo foge dela Fica olhando só de longe O inimigo foge dela Fica olhando só de longe O inimigo foge dela Fica olhando só de longe Chegando nesta igreja Eu senti a diferença O arrepio em meu corpo Era o sinal da minha benção Chegando nesta igreja Eu senti a diferença O arrepio em meu corpo Era o sinal da minha benção Logo me ajoelhei Com Deus eu vim falar É lindo sentir a presença A presença de Deus neste lugar Logo me ajoelhei Com Deus eu vim falar É lindo sentir a presença De Deus neste lugar Aqui tem fogo Aqui tem glória Receba aí Irmão, tua vitória Canta anjos, arcanjos, querubins Canta Miguel, Gabriel e serafins Canta anjos, arcanjos, querubins Canta Miguel, Gabriel e serafins Eu também canto do fundo do coração No meio desse salão O fogo vai cair Eu também canto do fundo do coração No meio desse salão O fogo vai cair Aqui tem fogo Aqui tem glória Receba aí Irmão, tua vitória Aqui tem fogo Aqui tem fogo Aqui tem glória Receba aí Irmão, tua vitória Canta anjos, arcanjos, querubins Canta Miguel, Gabriel e serafins Canta anjos, arcanjos, querubins Cantam Miguel, Gabriel e serafins Canta anjos, arcanjos, querubins Eu também canto do fundo do coração No meio desse salão O fogo vai cair Tem filho que não quer saber Quando a mãe fica velhinha Coloca ela no asilo No abrigo, deixa sozinha Se ela quiser comer É da aposentadoria Uma mãe cria dez filhos Dez filhos não crio a mãezinha Mas um bom filho Cuida dela igualmente a rainha Parabéns mamãe Hoje é seu lindo dia Por mais uma primavera É grande tua alegria Parabéns mamãe Por ti meu amor é profundo Você é meu lindo tesouro A mãe mais querida do mundo Parabéns mamãe Você é tudo para mim É a rosa mais bonita Que brotou em meu jardim Amigo ainda me lembro Quando eu era criancinha Quando eu era criancinha Papai a trabalhar Mamãe Cuidar de mim sozinha Parabéns mamãe Outras crianças menores Chorava a noite inteirinha Depois que vinha crescer São poucos reconhecer São poucos reconhecer Até mesmo não obedecer Parabéns mamãe Parabéns mamãe Parabéns mamãe Eu te agradeço agora Por hoje meu fogo de vida Foi gerado pela senhora Parabéns mamãe Parabéns mamãe É pra todas mamãe queridas Que Deus te abençoe Que acrescenta seus dias de vida Parabéns para todas mamães do Brasil Um abraço do seu amigo e irmão José Gomes Vem, ele segue os seus passos todo dia Está de olho esperando você cair É armadilha, é a fuga de agonia Só tenho jeito pra você conseguir Amarra ele, amarra ele Amarra ele de uma vez no pé da cruz Amarra ele, amarra ele Amarra ele em nome do Senhor Jesus Se ele pensa que você é um crente fraco Que qualquer vento pode te jogar no chão Você é um servo de um Deus vivo sem fracasso Amarra ele com o laço da oração Amarra ele, amarra ele Amarra ele de uma vez no pé da cruz Amarra ele de uma vez no pé da cruz Amarra ele, amarra ele de uma vez no pé da cruz Amarra ele, amarra ele Amarra ele em nome do Senhor Jesus Amarra ele, amarra ele Amarra ele de uma vez no pé da cruz Amarra ele, amarra ele Amarra ele em nome do Senhor Jesus Amarra ele, amarra ele Amarra ele de uma vez no pé da cruz Amarra ele de uma vez no pé da cruz